Olha só pessoal, oportunidade de hoje trazendo pra vocês aqui, calçadão Miguel Arraes, setor verde, pessoal, brusinhas aqui, no valorzinho de 4 reais, vão confecções pessoal, camisas, shorts e etc. Olha só, o telefone que eu passo pra vocês é esse aqui ó, 81 Pernambuco, 9 na frente, 91 73 42 32, olha só que oportunidade de ganhar dinheiro. Esses brusinhas aqui pessoal, estilo demático né, com o Capitão América aqui, apenas 4 reais aqui ó, maravilha, um mais lindo do que o outro, quando vocês estão observando, olha só que lindo aqui ó, cumprimenta um espetáculo a parte. Shortinho que tá aqui até ó pessoal, uma coisa mais linda do que a outra, como vocês estão vendo, olha só que shortinho. Opa, qual é o valorzinho desse short? 3 por 10 pessoal, 3 por 10. O tamanho que o senhor tem dele, qual a variedade em tamanho? A variedade em tamanho. É só tem esse tamanho hein? Pessoal, só temos esse tamanho aqui ó, 3 por 10, esse é o P né pai? Esse é o P né, olha só. Olha só pessoal, temos essa variedade aqui, deixa eu pegar aqui. Olha só que bonito aqui. Opa, o valor desse shortinho, é o mesmo valor ou muda? 3 por 10 também. Show de bola aqui pessoal, show de bola. Pessoal, olha só que maravilha. Temos clopete. Opa, me liga aí esse clopete, o valorzinho dele aqui. 7 reais, tem outra variedade, 2 cores. A partir de quantas cores o senhor tem dele aí, foi só ligar pro senhor e... 10 cores diferenciadas, pronto, show de bola. Olha só pessoal, mais linda que a outra. Essas camisetas infantis voltadas pro público feminino, tá de quanto? Me diga aí. 10 reais? 4 por 10. 4 por 10. Pô, olha só que maravilha, 4 por 10. O tamanho dela pai, veste até que idade, a molecada? Já tem 6 anos. 6 anos. Olha só pessoal, que oportunidade. Várias estampas, estilo demático com personagens, como vocês estão acompanhando aqui. Simplesmente um show. Tanto pra meninas, como pra meninas também, a gente temos aqui. O shortinho aparte, como vocês viram aí, a variedade é enorme. Olha só, muito bonito. Pessoal, lembrando, temos... Esse short é do senhor também, pai? O valorzinho desse short aqui, pai. 10 reais. Olha só pessoal, valorzinho 10. Várias outras cores, como vocês estão vendo. Camisetas aqui, um show de bola aqui. E outras cores. Pessoal, então é isso. Um vídeo curto, mais direto. Shortinho tactile, estilo demático, como vocês estão acompanhando. Camisetas aqui, demático, de várias cores, como vocês estão vendo. Olha só, a variedade. A variedade é enorme aqui, grande mesmo. Olha só, tem um número maior aqui. Veste até a molecada de 6 anos aqui. Tem também voltado pra meninas. E outros números, como vocês estão observando. Então é isso pessoal, o telefone que eu passo pra vocês. Olha só pessoal, corrigindo logo o início aqui. O início do telefone pessoal. O telefone é esse, que a informação chegou aqui agora. É 81 Pernambuco, 9 da frente. 91, 62, 42, 87. Esse é o número pessoal. E na rua H pessoal, aqui no Setor Verde. Então é isso. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estuvei através desse canal. Pra gente ganhar um carinho aos fornecedores. Leve esse link pra quem que tá começando. Montar a sua loja, ganhar seu dinheiro. E é claro, ligar pra gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é a Dubai do Nordeste pessoal. Olha só que mercadoria. O valorzinho de 4 reais aqui, é barato demais pessoal. Show de bola.